low tag games de volta então gurizada dessa vez aí mais um vídeo de PS 2016 dessa vez um vídeo informativo mais um vlog aqui no canal e o que que eu vou trazer para vocês informações sobre a nova atualização do dia 24 de março não foi lançada ainda vai lançar dia 24 de março confirmando aí é confirmação da Konami como vocês podem ver aí na tela que eu tô mostrando aí agora na tela para vocês a confirmação aí da Konami abrir hoje o PS 2016 que já tinha essa informação claro que todos já devem estar cientes todos que jogam ou os que abriram aí o PS 2016 hoje mas a gente que não abre todos os dias tem gente que tá esperando essa atualização e não deve saber ainda sobre essas informações então são essas primeiramente vai ter todas as atualizações dos times principais aí da do PS 2016 atualizações de elenco vai ter atualizações dos elencos aí dos times não sabemos quais ainda eles não confirmaram quais vão ser esses elencos mas esperamos aí que eles tragam o brasileirão mais atualizado aí quem sabe os times brasileiros totalmente atualizados para o brasileiro 2016 agora também os estádios não sei o que vai vir de atualização dos estádios mas tá ali esse pacote dados tem atualizações de dados dos times que seriam os elencos os estádios bolas oficiais também disponíveis na UEFA Euro 2016 também vai ser incluído as transferências de inverno agora de junho né de cada país que teve atualização vai ter tudo isso atualizado além disso chuteiras bolas uniformes e também os rostos dos jogadores de alguns vão ser atualizados mais uma informação também é que vai ter aí atualização no MyClub o que vai ser diferente no MyClub a princípio divulgado vai vir mais novos técnicos mas não serão técnicos comuns serão técnicos e eram antes jogadores na Master Liga dos tempos passados para quem se lembra Burchett Ivanóvis Pimas entre outros não sabemos todos que vão estar aí mas acreditamos aí que seja o time titular né Ivanóvis Pimas Burchett Castolo Mako Ordaz aqueles caras todos que vocês estão estão ligados né no tempo de Play 2 aí e do Play 1 também então urzada as informações por enquanto são essas quando souber de mais novas que eu acredito que a Konami não vai liberar mais novas informações agora vai ser só no dia 24 mesmo e dia 24 estarei aí trazendo um vídeo ou talvez uma Live talvez eu faça uma Live aí trazendo em tempo real eu mostrando as atualizações times atualizados chuteiras faces estádios e tudo mais esperamos aí para ver o que que vai ter de novo se vocês gostaram desse vídeo deixa o gostei aí que ajuda demais gurizada chegaram até aqui e não deram você ainda pô isso aí desmotiva aqui quem tá gravando né então deixa o gostei aí que se não conhecia o canal ainda se inscreva porque aqui eu trago bastante tutorial trago vídeos sobre pedra de 16 e 17 informações notícias curiosidades então vocês não vão se arrepender então é isso aí espero vocês estão no próximo vídeo obrigado e tá não Tchau